Bom gurizada, terceira rodada do Magistral de Osasco. Vamos ver aqui como é que foram os resultados dessa rodada. Tivemos algumas partidas muito interessantes. Não vou passar todas porque teve partida com 60 lances. Acho que todas as partidas quase tiveram 50 lances para mais. Então não vou passar todas elas. Vou mostrar um pouquinho ali da abertura, um pouquinho da posição final para não ficar muito cumprido o vídeo, tá bom? Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vamos lá. Partida do Molina contra o Vitor Augusto Polciano de Carvalho. Tivemos uma partida bem interessante, dois aqui. O Vitor começou de brancas, eles jogaram uma siciliana aqui, tudo tranquilo. Foi interessante essa partida, tá? Ela teve 56 lances. Foi interessante porque o Vitor é um jogador jovem, tem 15 anos de idade. Vai jogar uma partida bem interessante aqui. O G5 do Molas não foi um lance bom. Porque ele permite, peão toma. E depois de cavalo em D7, dama H5 é um lance que deixa muito bem as brancas. Depois de pensar um bom tempo aqui, o Vitor não jogou. Jogou rock pequeno, olha a barrinha. Barrinha desceu. Cavalo E5. Dama H5 agora já não é tão bom, né? Cavalo toma, peão toma e cavalo G6. Dama F3 batendo lá no peãozinho de F7. Torre H7, bispo G3. Peão toma e torre D1. Foi aqui. E eles foram levando a posição, né? Esse daqui é o lance 20. Deixa eu mostrar pra vocês como é que foi a posição final da partida. Depois eu mostro a precisão deles, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou pior. Depois de tudo que aconteceu. Aqui estavam em igualdade os dois jogadores. Jogou C5. Tudo normal. posição até com as brancas, com um peãozinho a menos. Com um peãozinho a mais, aliás. Só que aqui, depois de torre em D8, tinha que jogar B4 pra manter tudo certinho aqui, né? Jogou esse. Esse é perdedor porque tem cheque. Rei sai. Torre em D7. E agora tá ameaçando esse, ganhando o bispo, né? Rei F1. Torre toma. E aqui tinha que jogar B4. Assumindo que tu tá pior, mas que tu vai ainda batalhar. Só que aqui o Vitor cometeu um grave erro. foi esse. E aqui, ficar perdido depois de tomar. Tomar. Rei F3. C4. E3. Jogou bispo E1. Bispo H2. Bispo F2. Tentando um afogado ali, né? Mas depois de peão toma. Agora, cara. Se tu joga qualquer lance de bispo, tá afogado. Se tu jogar o bispo aqui, na verdade, né? Tá afogado. Afoga. Empata a partida. O Mola muito esperto jogou esse. E agora, depois de Rei sai. Rei E2. Tomou e abandonou. Abandonou o Vitor. Molina. Muito bem no torneio. Três rodadas. Dois pontos e meio. O Molina fazendo um torneio muito acima dos últimos torneios que ele tem feito, hein? Não foi uma precisão muito alta. Os dois jogadores cometeram alguns erros. 82,8 para o Vitor e 87,2 para o Molina. Uma precisão um pouquinho abaixo do normal que eles vinham tendo aí. Mas ainda assim, uma precisão bacana. Tiveram quase 60 lances, né? Molina voando, gurizada. E agora, deixa eu mostrar para vocês aqui a partida entre o Lucas e o Cubas. Uma partida de altíssimos e baixos. O Lucas foi jogando aqui. Cara, teve quantos lances aqui a partida? A gente já teve 56 lances. Jogou bispo E3, bispo G7. Bom, aqui tudo normal, né? Uma sicilianinha. Jogou RB1. Togue B8, o Lucas um pouquinho melhor. Olha só. Cavalo A7. E o cavalo A7 é o lance da máquina, tá? Mas a gente vai ver que como esse cavalo A7 vai fazer o Cubas ficar muito melhor na partida durante quase toda ela. Olha só. G5, cavalo H5. Eu vou passar os lances rápidos sem muita coisa para a gente dar uma olhadinha, ó. Ó, bispo F5 não gostou, mas aqui o Lucas era obrigado a jogar bispo D3. O único lance. Ele jogou rea1 e aí, aqui complicou toda a partida dele, né? Dama D7 e esse aqui mais ainda. Porque agora tem três pontos de vantagem por rea8. Dama F2, vai defender aquele peão. Cavalo B4. Bispo H3 entregando o bispo e pegando esse cavalo, né? Tomou, tomou. Jogou Dama A4. Dama D2. Olha só, cara. E o A5. Olha que louco, essa partida foi muito boa da gente acompanhar, tá? Dama toma C4. Dama toma A5 e tem aqui cinco pontos quase de vantagem para o Cubas. E2. Dama D2. E aqui um lance absurdo que queria para as pretas. Bispo F1 mantém, olha só, 11 pontos. Com certeza o Cubas vai chorar em casa depois. Porque ele tomou, tomou. Jogou bispo em E6 e aqui ele continua melhor, tá? Continua praticamente ganho. Dobrou a torre com a torre D1. Dama A6 igualou. Só que aqui tem que jogar Dama D3. Jogou bispo E3. Que loucura, meu. Olha só. Partida muito, muito louca. Bispo E3. Torre 8. Torre 8 é o lance da posição, tá? Tu não pode tomar isso aqui porque tu perde a partida no ato. Por exemplo, o cavalo E7. Se o rei vier para cá, é mate. Se o rei vier para cá, check. Bispo tapa e mate. É, tem que tomar cuidado. Não pode tomar. Jogou torre 8. Cavalo C3. Bispo C4. Olha só, cara. É uma montanha rotas. A3. B5. Igualou. Rei B1, cara. Ah, meu Deus do céu. A gente estava enlouquecido nessa live. Olha o tempo deles ali, ó. Aqui era para jogar bispo C5. Para segurar aqui, provavelmente, né? Para segurar aqui. Jogou esse. Só que o Cubas também não jogou B4, que era o lance. Jogou dama E6, batendo no bispo. Cavalo E4, melhor lance. Bispo A2. Rei sai. Bispo B3. Torre C1. Aqui estava querendo cavalo. Toma B5. Difícil, né? Jogou torre C1. Dama A6. Dama B4. Olha só, cara. Que loucura. Bispo C4. Torre D1. Torre A8. Não tem tanta bola para esses feedbackzinhos aqui, ó. Porque isso aqui, cara, isso aqui, na real, o computador avalia de uma forma muito a flor da pele, parece. Mas aqui, agora o Lucas começa a ficar melhor. Depois de bispo F8. Jogou. Olha só. Tomou. Tomou. Jogou cheque. Rei sai. Dama lá. O Lucas tomou. Não tem onde dar cheque de dama aqui. Dama D5. Dama Z3. Torre F1. E o Lucas começa a ficar muito bem aqui, ó. Dama D4. Bispo cheque. Rei D2. Dama A8. E aqui, agora sim. Aqui era para jogar ou torre em B7 ou torre em E7. O Lucas jogou esse. Eu acho que ele não queria levar esse cheque aqui. Não sei. Não tenho certeza. Tem que ver que ele tem pouco tempo, tá? Tomou. Jogou cavalo. Bispo P6. E aqui. Torre E7. Cavalo G7. Cavalo E4. Cavalo F5. E depois de cavalo F6. Rei em F8. Cavalo cheque. Tomou aqui. E agora tem matinho 4. Depois de cheque. Cavalo D6. Não precisava. Aqui na verdade era dama cheque. Depois de bispo em D7. Aí sim. Dama toma D6. Rei E8. E dama F8. É mate. Mas o Lucas jogou com o Bispo D6 direto. Tomou no cavalo. E depois de rei sai. Cheque lá. E o Cubas aqui abandonou a partida. Porque obviamente se sai pra cá. A dama tá caindo. E tá completamente perdido. Foi demais a partida. Foi incrível a partida. E no final ainda o Lucas dá um tchauzinho pela câmera. Foi engraçado. A gente deu uma risada aí. Deixa eu dar uma mostradinha pra vocês aqui. De quanto que foi a precisão dos dois. 76.8 pro Lucas. E 70.3 pro Cubas. Lembrando. São dois jogadores muito fortes. O Cubas é um GM. Não é qualquer jogador. E o Lucas tá aí voando. O Lucas tá com dois pontos em três. Ele tem mais seis rodadas. Pra fazer três e meio. Ele vai fazer três pontos e meio em seis rodadas. Pra virar mestre internacional nesse torneio. Vamos torcer. O Diberadino. Infelizmente cara. Perdeu a partida dele. Perdeu a segunda partida dele no torneio. Tá com meio ponto em três. Já não tem mais chances de norma de GM. Vai agora continuar todo o torneio. Pra tentar ganhar e ganhar rating. Melhorar o seu rating. Perdeu aqui uma partida pro Esteban. Que é um MI que também deve estar lutando aí. Obviamente. Pela norma de GM. Que pena cara. Que pena. Ficamos bem tristes aqui na live. A posição terminou assim. E foi triste. Porque ele. Ele tinha alguma coisinha aqui ó. A partida tava completamente igualada aqui ó. Infelizmente. Depois de Racer 2 fica perdido. Por quê? Aqui era pra jogar torre. Em D5 pra não deixar esse F5 trancar o bispo. Só que depois de Racer 2. F5 trava o bispo. O bispo não tem pra onde ir. Ó. Bispo H3. Cheque. Sai. E agora travou né. Trancou o bispo. Cheque. E agora vai tentar caçar o bispo preto. Mas é em vão. Por quê? Depois desse. Joga esse. Aí. O bispo salvou. Não. Tomou. Tomou. E agora que tá perdido. Porque não tem muito o que fazer tá. 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 E agora que leva esse cheque. E abandona. Porque se jogar esse. Toma. Toma de rei. E aí. Os lances de peões aqui são completamente vencedores. Não tem muito. O bispo vai ficar escravizado. E o rei vai vir. E vai tomar conta. Infelizmente cara. Infelizmente pra ele aí. Foi triste. Foi dureza. E. Nem foi uma precisão baixa. 85.6. Pro Berardino. 90.1. Pro Esteban. Uma tristeza. Agora o Berardino. Não vai mais ter a chance de fazer norma nesse torneio. Mas a gente ainda tem o Molina. E o Lucas. Muito vivos. Pra fazer a norma. E essa partida do Fier. Contra o Berardino. Uma partida entre os dois. Jogadores. Da seleção aí né. Dois jogadores da nossa equipe olímpica. O Fier ganhou a partida. Num finalzinho. Que o Fier ficou melhor aqui. Ele ficou com um peãozinho a mais. Deixa eu mostrar pra vocês do finalzinho aqui rapidinho. Olha só. Aqui. Tá igualado. Mas o Fier vai conseguir segurar. O rei no canto né. Jogou esse. E depois de cavalo em F1. Comete um erro aqui. Que é fatal. Ele tinha que jogar G4. Pra jogar F5. Provavelmente. Ele jogou. Esse. Até cavalo C5. Talvez seguraria tá. Cavalo C5. Se jogar esse. Cavalo E6. Segura tudo tá. Mas o Quinte jogou. Esse. E esse é perdedor. Porque depois de rei C2. Tomou. Cavalo toma. E olha só. O trabalho posicional agora. Do Fier. Segurando as casas. De entrada do cavalo. Jogou rei. Cavalo lá. Jogou cavalo F6. Que era o único tá. Se joga rei F2 aqui. E empata depois de cavalo F8. Por quê? Quer dizer. Na verdade não tá. Na verdade não era o único ali. Não sei porque o computador dá isso. Isso aqui não deve empatar ainda né. Isso aqui não deve empatar. Porque esse cavalo F8. Joga cavalo F6 igual. Ah. É que talvez porque tem G4. Então. Entendi. E aí joga H5. Tudo bem. Cavalo toma. E ainda assim vai tentar alguma coisa. Mas era. É. O lance que o Fier jogou. É muito mais fino. Que é o cavalo F6. Aí jogou esse. H5. Cavalo. Vente cavalo lá. E aqui cara. O Fier jogou com exatidão completa. Cavalo toma. Jogou. Jogou aqui. E depois daqui. O Kint olhou para o Fier. Enxergou as lágrimas. Estigou a mão. E abandonou. Por quê? Porque não tinha mais o que fazer cara. Não tinha mais o que fazer. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na precisão dos dois. 86.4 para o Kint. 90.6 para o Fier. O Fier que é um grandissíssimo jogador. Assim como o Kint. Né. O Fier está lutando. O Fier está chegando perto do Sup. Tem acho que 10 pontos aí de desvantagem agora. Eu acho que o Fier não demora muito. E passa o Sup aí na primeira. Na lista. E passa o Vescov logo logo. E vai ser de novo o número 1. Da lista de rating do Brasil. Primeiro jogador. O melhor jogador do país. Em rating pelo menos. Deixa eu dar uma olhadinha no Chess Results aqui para vocês. Rapidinho. Temos o Chess Results no ar. A classificação após a segunda rodada. Não precisa ir ao parceiramento aqui. Ainda não temos os resultados da rodada de agora. O Kint estava com dois pontos. Era o único. Perdeu agora. O Fier estava com um ponto e meio. Vai para dois e meio. O Fier e o Molina são os líderes do torneio. E amanhã nós vamos ter aqui. O Fier contra o Fanny. O Molina contra o Kint. Partidaça. O Molina voando aqui no torneio. O Esteban e o Vitor. Torcer muito para o Vitor ganhar essa partida. E o Lucas contra o Diberadino. Partida aí de dois jogadores extremamente fortes. E que estão em uma ótima fase. Apesar do Diberadino nesse torneio não estar tão bem. E, Gritada. Eu acho que é isso. Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativem as notificações. Que ajuda muito, muito o parceiro aqui. E deixa o parceiro muito feliz, tá bom? Eu vejo vocês nas próximas lives. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais. Eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.